Boa tarde, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Erika e este é mais um evento online da Associação Comercial de Sorocaba, juntamente com o CEMEC, Conselho da Mulher Empreendedora e Cultura de Sorocaba. Para a abertura dessa palavra, abertura dessa palestra, por favor, passamos a palavra para a diretora do CEMEC, Leila Rovella. Boa tarde a todas, muito obrigada pela presença. Estou vendo umas carinhas que eu conheço aqui. Oi, Ana, tudo bem? Tem um monte de gente que eu conheço aqui, que legal. Quero agradecer em nome da diretora da Associação Comercial e do CEMEC a participação da Ivana nessa palestra superlegal, que vocês vão gostar muito. E teremos sempre eventos agora. No mês que vem também teremos vários eventos. Continuem curtindo as páginas do CEMEC, no Facebook e no Instagram. Lá a gente sempre posta as novidades. Então, agora, uma palavra e vai lá na parte. Muito obrigado, beijão para todas. Olá, boa tarde a todas. Me ouvem bem? Primeiramente, queria agradecer muito a Leila, nossa presidente, pelo convite. É uma honra estar com vocês agora. Vocês aí compartilharem desse tempo, né? Tempo é tão importante para estar aqui comigo. Me sinto muito honrada. Obrigada, Érica, que vai aí me dar um suporte, vai me ajudar aí na palestra. Muito obrigada e obrigada a vocês, viu? Estou vendo alguns rostinhos conhecidos, algumas amigas aí do Força que Conecta, esse projeto que eu estou à frente. É muito bom, muito bom estar com vocês, mulheres, que eu tenho certeza que temos muito em comum. Esse meu bate-papo com vocês hoje é um despertar que eu tenho trabalhado muito nos últimos meses, não digo anos ainda, mas nos últimos quase dois anos, num movimento de fortalecimento do papel da mulher. Não é um movimento feminista, nada contra o feminismo, mas eu acredito muito na igualdade, que nós, mulheres, devemos lutar para termos igualdade na sociedade. Cada qual tem um papel importante. A mulher não é mais importante que o homem, nem o homem mais importante que a mulher. Cada um tem um papel e eu acredito muito na diversidade. Acredito muito que as corporações, as empresas, os negócios, os relacionamentos, tudo precisa ter equilíbrio, precisa ter diversidade, precisa ter ambos os gêneros, as culturas, as raças, os credos. Esse mix é que faz as coisas darem certo. Érica ia pedir para você poder compartilhar agora com a gente a tela aí da palestra, ela vai me dar esse help. Todas estão aí vendo a primeira parte, né? O tema da nossa palestra aí é Mulher Seja Inspiração. Antes de eu começar a falar um pouco de mim, eu queria fazer uma provocação e queria ver quem seria a corajosa, que levantaria a mão aí para a Érica e abriria o microfone e o vídeo. Antes de tudo, todos nós temos um rótulo, aquela primeira imagem, aquela primeira identificação. Eu olho para a pessoa e penso, ela é isso. Muitos de vocês, claro, que me acompanham, sabem da minha história por conta da televisão, aquelas que são da cidade, da região, sabem que eu fiquei 14 anos apresentando o principal telejornal da região. Eu gostaria assim que uma voluntária que pudesse dizer assim que rótulo você vê, o que a Ivana demonstra, o que você olha para a Ivana e diz quem é a Ivana por um simples rótulo e como que você acha que era a Ivana na infância, de onde veio a Ivana? Qual, assim, a condição social, econômica e cultural da Ivana? A Ivana hoje e de onde vocês acham que veio a Ivana? Érica, alguma voluntária? Alguém levantou o dedinho que gostaria de falar aí? Quem que abriu? Estou vendo, deixa eu ver. Cadê a mãozinha? O audiozinho, pelo menos. Ou escreve ali no chat que eu não estou vendo. Quem que levantou a mãozinha? Acho que não escreveu no chat. Não temos nenhuma voluntária? Então, já que as meninas estão tímidas ainda, Leila, você quer... Gostaria de dizer assim, o que você vê a Ivana hoje, esse rótulo, e como que você acha que era... De onde veio a Ivana? A história da Ivana? De que família? De que cultura? Então, eu acho que você teve uma mãe forte, porque normalmente as mulheres fortes têm mães fortes. Ou avó, ou tia, ou madrinha. Então, eu acredito que a gente sempre pega alguma coisa do lado feminino, de alguém, de alguma força feminina da família. Ou, como você fala, está na mídia e tal, pode ter um pai forte também. Mas, normalmente, é do lado feminino que tem alguém forte que te deu essa força de estar à frente do moderno, do novo. Acho isso daí. E você acha que eu vim de uma família com boas condições financeiras ou uma família da maior parte da sociedade brasileira, de uma família sem recursos? Então, eu acho que qualquer um pode chegar onde você chegou, primeiro. Educação não tem nada a ver com a condição financeira. Acredito nisso. Mas, eu acho que você é uma menina de classe média alta. Ok. Obrigada, Leila. Obrigada. Bom, meninas, antes de eu passar para a parte, completar o que a Leila falou, eu vou ler um pouquinho do meu currículo. Jornalista aí há 27 anos, a maior parte da minha vida trabalhando em televisão. Sou fim da televisão. Depois, eu fiz uma transição de carreira, deixei a televisão, a TV tem aqui, e me arrisquei no mundo da política. Fiz uma campanha política vencedora. Fui trabalhar no poder público. Fui diretora de cerimonial, algo que eu nunca tinha feito na minha vida, não sabia, mas aceitei esse desafio. Aceitei o desafio de fazer uma campanha política. Depois, aceitei o desafio de ser secretária de comunicação. Depois, saí desse meio, deixei de ser CLT, criei alguns projetos, e agora, há 16 meses, sou cofundadora, estou nesse projeto, Força que Conecta, um projeto, uma rede de fortalecimento do empreendedorismo feminino. Nesse decorrer de 27 anos de carreira, fiz várias transições, aceitei vários desafios, e não só com coragem, com muito medo. Mas, muito medo. Mas posso dizer que não era tanta coragem. Eu sempre tive pessoas que acreditaram mais em mim do que eu mesma. Então, eu ficava, ai, não, eu não consigo. A pessoa ia, você consegue. Vai, aí eu ia. Então, assim, eu agradeço muito por ter essas pessoas, e também por eu ter essa escuta, essa escuta aí, de aceitar esses conselhos. Agora, linkando para a pergunta que eu fiz, que a Leila respondeu, realmente, eu tive uma mãe forte, sim. Uma mãe forte, guerreira. Antes de eu falar para a minha mãe, aí eu vou linkar para a condição social da Ivana. Não, a Ivana não era de classe média alta, não. A Ivana era de uma família bem pobre, tá? Eu não passei necessidade, fome, nada disso, graças a Deus, não. Minha mãe era uma costureira que trabalhava de 12 a, sei lá quantas horas por dia, e meu pai era pedreiro, tá? Minha mãe muito guerreira, graças a Deus, sempre teve muito trabalho, porque os dois eram muito competentes no que eles faziam, eu tinha um orgulho imenso, porque nunca tinha uma reclamação do trabalho dos meus pais, então eu tinha eles como esses dois ídolos. Essa mulher forte ali, que dentro de casa, trabalhando muito, nos criou e colocou todas as fichas no que a Leila falou ali, educação. A educação é a porta de entrada para tudo e a salvação das vidas, das carreiras, de tudo. Então, desde muito cedo, dentro dessa realidade aí de uma família pobre, com muita dificuldade, né? Que precisava as freguesas pagarem ali a roupa que a minha mãe fazia para a gente poder ir comprar comida, graças a Deus, nunca nos faltou isso. Eu sempre tive muito claro que a educação seria a minha libertação e eu foquei muito nisso. Então, eu quis começar com essa provocação, porque, às vezes, a gente vê o rótulo agora, né? A gente vê a Leila agora, a gente vê a Érica agora, mas a gente não sabe o quanto cada uma de nós caminhou para chegar até aqui. A gente vê recortes, não é mesmo? Então, mas esses recortes são resultado da nossa trajetória. E a minha trajetória, hoje, a Ivana, que vai falar dessa mulher que inspira, é resultado disso, de uma família pobre, mas de uma família que focou na educação e eu mergulhei de cabeça. estudei sempre a partir do quarto ano em colégio público, eu fiz uma faculdade pública e eu me considero uma vencedora graças à educação. Por favor, Érica, podemos passar, avançar a tela? E você, se considera uma mulher que inspira? Pense aí. Érica, por favor. Você levanta todos os dias disposta a fazer história, sabe? A fazer o diferencial, a ser alguém que faz a diferença na vida do outro. você tem essa consciência de que você é importante, sim, para a sua família, para o seu meio, para o lugar onde você trabalha, para a sua comunidade? Pense nisso. Ou, simplesmente, você levanta todos os dias e deixa a vida me levar, seja o que Deus quiser. Por favor, Érica. É fácil você levantar para ser uma inspiração? Não. Não é nada fácil. Érica, por favor, pode passar para mim, para a próxima tela? Não é nada fácil e eu vou dividir alguns números. Se você puder passar a tela para mim. A gente vai falar um pouquinho do empreendedorismo feminino do Brasil e por que que não é fácil a gente levantar todos os dias querendo fazer história? Por favor? Olha, a gente tem aí números do Sebrae, 9,3 milhões de mulheres que estão à frente de uma empresa, seja ela pequena ou grande, são os números da última pesquisa, esse é de 2018 do Sebrae. 34% de todos os negócios, de todos os negócios no Brasil, tem uma mulher tocando esse negócio. Por favor. Nós, mulheres, ganhamos 25% menos que os homens no empreendedorismo, assim como a maioria das carreiras, isso são números, as mulheres, infelizmente, ainda ganham menos, há menos SMOs, que menos CEOs femininos à frente das empresas. Por favor, Érica. 44% de nós, mulheres, empreendemos por necessidade, nós não somos aquelas mulheres que herdamos uma empresa ou que casamos com alguém que fundou uma empresa e que simplesmente estão à frente. São mulheres que abriram o negócio porque, sim, precisam viver daquilo ali e a maior parte são o quê? As eu-preendedoras, né? Quantas de nós aqui somos eu-preendedoras, somos aquelas que temos que ser tudo, criamos, somos o marketing, somos a comunicação, somos a vendedora, somos o atendimento, o relacionamento, somos essas mulheres polvo dentro do empreendedorismo. Nós, mulheres empreendedoras, ganhamos menos que os homens, eles faturam mais que nós, mulheres empreendedoras. Por favor, Érica. Ok, são números negativos, números pesados, números que nos levariam a desistir, números que nos levam a deixar, nos provocam uma certa depressão, uma vontade de largar tudo, jogar tudo para o alto, pode ser, não vamos ser polianas e ignorar todos esses números. Porém, eu, Ivana, quero fazer uma provocação e despertar em você, esqueça tudo isso, gente, esqueça, esses números são importantes, sim, são importantes, mas para a gente encarar que a gente tem que seguir em frente e que se a gente ficar só pensando nos números ruins, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, assim, desculpa, perdão, não me, me, me e mais ação, por favor, Érica, você pode passar para o próximo papel, focar que nós, mulheres, não devemos aceitar um papel de vítima. é claro que nós, mulheres, somos multistarifadas, sobrecarregadas. O nosso papel de protagonismo na sociedade é muito novo. Menos de 100 anos que nós tivemos direito a voto. Nos anos 60 para cá, que a gente tem um papel de protagonismo mais intenso, que sempre houve mulheres que estiveram à frente, vanguardistas, mas que tiveram lutar. Então, graças a essas mulheres, hoje nós temos condições melhores, ocupamos papéis de destaque no mundo. Porém, ainda existe tudo isso, mas eu acredito assim, a gente não tem que encarar o papel de vítima. E não é um discurso feminista, como eu falei no início, eu sou, eu não defendo esse papel do feminismo, eu defendo o papel da igualdade. É claro que, com certeza, tirando o poder público, que os salários são iguais, porque os salários são lá pré-determinados, se você entrar no site, no portal da transparência, você vai ver os salários de todo mundo. Mas a gente sabe que na iniciativa privada, os homens costumam ganhar mais que mulheres, sim. E eu acredito que eu trabalhei em ambientes homens, faziam o mesmo papel que eu. O editor-chefe, eu era editora-chefe de jornal, o outro era um homem. Eu tenho quase que certeza que ele ganhava mais que eu, sim. Porém, eu nunca deixei isso abalar o meu trabalho, eu nunca fiquei procurando saber se ele ganhava mais, se eu ganhava menos, eu não fazia disso um problema, eu simplesmente trabalhava e fazia, e ia tentando conquistar o meu espaço com o meu talento, com o meu trabalho, com aquilo que eu sei fazer com as minhas ferramentas. Então, eu acho que a gente tem que tentar batalhar, buscar os nossos papéis, mas não sempre usando essa amuleta. Ok, vamos lutar, vamos batalhar para termos papéis iguais, mas não vamos deixar que isso tire o nosso ânimo. Ok? Essa é uma bandeira que eu defendo. Por favor, Érica. Aí eu falo assim, mulher seja inscrito, inspiração, inspire. Aqui eu separei três mulheres que me inspiram, e que pode ser que inspirem vocês, e cada uma de vocês vai ter uma inspiração aí, e que não precisa ser uma mulher famosa, pode ser a sua mãe, a sua filha, a sua colega, a Leila que está aqui, eu, uma de nós aqui, cada uma, nós temos milhares de mulheres que inspiram, mas eu separei algumas, primeiro a Michelle Obama, uma mulher que vocês devem ter assistido ao filme dela agora, o documentário, então só pela raça dela vocês já sabem o quanto ela teve que batalhar mais que todas as outras mulheres, e ela todo dia levanta para ser inspiração. Por favor, Erika. Outra mulher que me inspira muito, Luísa Trajano, esse exemplo de empresária, empresária humana, de liderança, para mim, é a maior liderança feminina no Brasil atualmente, Luísa Trajano, com todas, vocês já devem ter participado de várias palestras mesmo aqui sobre liderança, e para mim ela é um exemplo de liderança feminina, porque ela está sempre à frente, ela está sempre se colocando no lugar do outro, ela está sempre buscando a inovação, está sempre cuidando do outro, sempre usando uma comunicação assertiva, sempre tentando unir, e nessa pandemia o grupo Magazine Luiza Magalu foi um exemplo para mim, todas as ações que eles fizeram, nas primeiros 15 dias de pandemia eles já estavam ali abrindo as suas plataformas, abrindo a sua empresa para os pequenos, colocando, se colocando no lugar, então assim, um papel de empatia e o resultado você vê, ninguém cresceu mais, ninguém entendeu mais o comércio online, ninguém saiu melhor na crise nos primeiros meses quando todo mundo estava tendo prejuízo, o Magazine Luiza estava tendo ou vendendo igual ou tendo lucro, por quê? Por causa dessa mulher, desse exemplo de liderança feminina que soube sim utilizar um papel de empatia e buscar parcerias. A próxima mulher que me inspira muito, por favor, Érica, é Madre Tereza de Calcutá, que é um exemplo de liderança e que usou o trabalho humanitário para unir as pessoas. Então, ela é uma líder. Tem até um livro aí, Madre Tereza CEO, sensacional, que uma jornalista norte-americana traça, por que Madre Tereza é um exemplo de liderança. Mesmo não sendo uma businesswoman, ela trouxe todas as características que uma liderança tem que ter para estar à frente de algo. E ela tinha uma grande, uma ONG maravilhosa presente aí em mais de 100 países. Então, mais um exemplo de liderança. Aí, voltando aqui, seja... Próxima tela, por favor. E aí, como que a gente vai inspirar, né? Como que a gente levanta todo dia cheia de problema, não é mesmo? Porque todas nós temos problemas cheio de coisas. E como que a gente vai ser inspiração? Aí, eu levantei algumas coisinhas que eu considero, eu, Ivana, considero importante para você inspirar. Faça sempre o seu melhor. Isso é muito dos norte-americanos, né? Eu e o... I'll do my best, né? Quando você chega num lugar assim, ai, eu vou ver o que eu posso fazer. Não. Não vou ver o que eu vou fazer. Eu vou dar o meu melhor. Pode ser que o meu melhor não seja aquilo que o mundo está esperando. Que aquela pessoa que te contratou está esperando. Mas você tentou de todas as maneiras dar o seu melhor. Então, assim, não faça nada meia boca. não seja raso. Mergulhe de cabeça e tente sempre dar o seu melhor. Se você não sabe, você vai buscar conhecimento, você vai buscar ajuda, você vai buscar aprender. Voltando lá atrás, quando eu fui trabalhar na prefeitura e me ofereceram um cargo de diretora de cerimonial. Gente, eu não fazia ideia do que era ser uma diretora de cerimonial. E aí, quando me ofereceram esse cargo, eu falei, mas como? Eu não sei isso. Como que eu vou fazer? Aquele desespero, bem sincera. Não era uma entrevista de emprego que a gente se prepara, era uma conversa. Eu falei assim, olha, Ivana, mas o que você gostaria de fazer conosco? Eu falei, eu sou jornalista, eu pensei em trabalhar na redação da Secretaria de Comunicação. Eu falei, olha, Ivana, a gente pensou tudo bem se é isso que você quer. A gente pensou em te dar esse cargo porque é um cargo melhor. Você vai ter um salário melhor e a gente acredita no seu potencial. Aí eu falei, nossa, que demais, né? Que consideração. Falei, tá, tá bom, posso pensar. Aí eu fui pra casa, pedi ajuda pra algumas pessoas e aí na vida, graças a Deus, a gente sempre tem anjos. Essa pessoa chegou pra mim que participou da campanha e falou assim, Ivana, vai lá, aceita. Se não der certo, você pede pra ir pra outra vaga, mas tente. E aí eu aceitei, morrendo de medo, e aí as pessoas com as quais eu fui trabalhar me ofereceram ajuda e um veio me oferecer um livro pra eu ler, o outro, o que ele sabia. Então, assim, eu aceitei com medo, mas eu fui estudar, fui fazer curso, fui ler, fui entender com outras pessoas, com a Ângela Fiorenzo, nossa parceira, que a gente fez até cursos juntas, e ela sabia muito mais que eu, porque ela já estava há muito tempo na Câmara. Então, assim, tente sempre fazer o seu melhor. Se você não sabe, busque ajuda. Firme parcerias. Nós não somos sozinhos nesse mundo, a gente sabe que, principalmente nessa pandemia, ficou muito claro que nós, seres humanos, não nascemos pra viver isolados, nós precisamos viver em comunidade. e, principalmente, nós, empreendedoras, precisamos da parceria, precisamos de união, precisamos, uma, ajudar a outra, precisamos fazer networking, que não é visto, não é lembrado, isso a gente destaca muito no Força que Conecta, é a nossa missão, a gente coloca tudo isso no Força que Conecta, não adianta você ser muito boa no que você faz, se as pessoas não sabem disso. A gente sabe que o boca a boca é extremamente importante, é o mais importante, alguém que chancela o teu trabalho, mas se você não propagar isso pro mundo, não estar nas redes sociais, não estar nos encontros, não estar participando, assim, dos encontros, dos eventos, da associação comercial, como que o outro vai saber, não é mesmo? Então, busque parcerias. Incentive outras mulheres, isso é assim, dentro desse movimento que eu faço parte dessa rede de fortalecimento do papel da mulher, nós precisamos encarar as mulheres não como uma concorrente, não como um obstáculo a ser superado, mas como uma mulher como eu, como uma empreendedora como eu, e cada uma tem o seu perfil, cada uma tem as suas características, e eu acredito muito que há espaço para todas, porque cada uma tem uma característica, a gente tem a Bianca Celoto aqui que está participando, uma excelente comunicadora, professora de oratória, de liderança, de comunicação, de tudo. A Bianca sabe que existem outras pessoas também que oferecem treinamentos como o dela, podem não ser iguais, podem não ser melhores, mas tem espaço para todo mundo. Então, assim, a Bianca confia no taco dela, ela sabe que ela é boa, então ela vai para a luta, ela não tem que se preocupar com o outro e querer, de qualquer maneira, aniquilar o trabalho do outro, não, ela vai mostrar o quão competente ela é, assim como nos grupos dos quais eu faço parte tem N dentistas, N coaches, N advogadas, cada uma oferece um trabalho, sabe, cada, são muitos os caminhos em cada carreira, então a gente não precisa achar assim, eu não vou fazer parte daquele grupo porque aquele grupo pode tirar participantes do meu grupo, não, eu não encaro, assim, existem muitos grupos de empreendedorismo, eu tento ir conhecer todos, tento participar das rodadas de negócios, café, tudo conforme, né, a minha agenda permite pra gente ver o que que a gente pode melhorar no meu grupo, o que que a gente pode trocar, sabe, quando eu trabalhava na TV, eu saía de férias e eu nunca me preocupava com quem ia me substituir e não era arrogância, não, não achar que eu era ótima, que eu era maravilhosa, que eu ia substituir, não, eu saía tranquila, curtia minhas férias porque eu sabia assim, o que tem que ser, será, se é pra eu voltar e eles me substituírem por uma menina mais jovem, mais maravilhosa, mais competente, mais comunicativa, vai ser, mas eu não posso sofrer por antecedência e ficar tirando ansiedade, então eu sempre pensei, sempre acreditei muito nisso, defendi muito nisso, isso, e eu acho que isso funciona não apenas no empreendedorismo, se alguém aqui trabalha no mundo corporativo, porque às vezes acontece muito isso, uma não ajuda a outra com medo de que vai perder o seu cargo pra ela ou perder algum projeto, não vamos, vamos nos unir, mulheres, vamos, vamos nos fortalecer, é isso que eu defendo muito, seguindo, como que a gente vai inspirar a outra? Nos cuidando, nós somos multifacetárias, sim, nós não somos só empreendedoras, nós não somos só mãe, nós não somos só esposas, só filhas, nós somos um ser completo, a gente precisa olhar, nos encarar como um ser holístico, nós temos várias, várias faces da nossa vida, então, nós precisamos nos cuidar, nos amar, cuidar desse tempo aqui, desse corpo que Deus nos fez perfeitas, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, não é mesmo? Então, a gente também tem que se cuidar. Permita-se, pare de se cobrar tanto, gente, porque você tem que trabalhar 12 horas por dia, que você não pode fazer uma caminhadinha, que você não pode maratonar aquela série Emily em Paris no final de semana, permita-se, ok? Há tempo para tudo, não fique preocupado com o que o outro pensa, primeiro, para com a cobrança você, tá? Que é você que se cobra muito, primeiramente é isso. E às vezes a gente acha, a gente dá muita importância para o outro e o outro não está nem se preocupando com a gente, quem está se preocupando é a gente que fica assim, ai meu Deus, mas o que o outro vai pensar, o que o outro vai dizer, porque eu não estou me matando de trabalhar, porque eu não estou postando o tempo todo na rede social, que eu estou enlouquecida ali de trabalhar, porque eu estou postando que eu fui viajar, permita-se, ok? Abra espaço para isso. Por favor, Erika. Aprenda a dizer não, é muito difícil, gente, mais difícil que dizer sim é dizer não e eu sei porque eu sofro. Quantos sims eu digo querendo dizer não, mas eu não sei como, né? Então, é preciso aprender, com certeza, a Bianca, nas aulas dela, ela fala muito disso, né? Como que a gente vai saber dizer não? Primeiro, a gente entendendo se aquilo ali faz sentido, né? Se a gente deve, se a gente é obrigada a dizer sim para aquilo ali, vamos fazer uma análise, um convite de trabalho, um convite de palestra, qualquer convite, algo que talvez a gente não esteja preparado ou a gente não queira fazer. Como que a gente vai dizer não? Da forma mais carinhosa e educada possível. Aí vem a comunicação assertiva, a escolha das palavras certas, a gente sabe quanto a comunicação é importante na nossa vida, o quanto a gente escolher as palavras certas, o tom de voz que a gente vai dizer as coisas, o momento em que a gente vai falar aquilo, né? Muitas vezes a gente não está num momento legal, a gente está meio estressada, né? Alguém fez uma colocação e a vontade que a gente tenha de responder na lata ali, né? Brava, nervosa, estressada, respira, né? Muda aquele WhatsApp ali, vai dar uma volta, faz o que quiser e depois responda. Eu aprendi com o tempo, sabe? Eu já fui muito assim, de responder o e-mail, de responder o WhatsApp, de responder na hora e no impulso. E isso já me trouxe muitas coisas que eu não gostei, que não foram legais. então, com o tempo eu fui aprendendo que a gente tem que se conhecer, né? E escolher o momento certo da gente responder as coisas e sim aprender a dizer não, que dizer não é tão importante e às vezes até mais importante que dizer sim, né? E às vezes a gente, nesse afã de fechar negócios, de promover na carreira, a gente vai dizendo sim para tudo, vai dizendo sim e depois aquilo ali vai fazer mais mal para a gente do que bem. Recentemente, eu sofri muito para dizer não para um convite, para um projeto e eu tenho o hábito de não dizer não, né? Dos desafios de trabalho, que eu acho que é sempre um desafio, como eu falei lá no começo. e pela primeira vez, eu acho que nos últimos 20 anos, eu falei não. Eu sofri para dizer não, mas é porque era algo que não ia fazer sentido para mim e eu não estava preparada. Então, eu acho que foi até um gesto, eu fiz um bem, né? Porque se você não está preparada, você pode estar prejudicando toda uma equipe, toda, dezenas, centenas de pessoas. Então, aprenda a dizer não. Busque o equilíbrio, o equilíbrio é a palavra mais difícil. Eu sei, né? Que a gente vive aí nessa luta do equilíbrio, não é fácil, mas se a gente colocar na nossa cabeça que a gente tem que tentar buscar o equilíbrio entre os pilares da nossa vida. Aí, eu separei alguns pilares que eu considero importantes, Érica, por favor, se você puder. Ó, os pilares da nossa vida. Eu separei cinco. Primeiramente, saúde. Então, aquilo que eu estava falando. Não adianta a gente se matar de trabalhar, ou viver a vida, né? Só na curtição e não cuidar da nossa saúde. Como? Fazer aquele check-up agora, se tem alguém aí que está na faixa acima dos 40, como eu, cuidar dos exames de prevenção, outubro rosa, outubro rosa, não é só outubro, né? Separar na agenda qual vai ser o mês que você tem que fazer o seu check-up. Ah, eu vou separar o mês que eu vou fazer o check-up, vai ser o mês do meu aniversário. Ivana faz aniversário em junho, em junho Ivana vai cuidar da saúde. Não esqueçam, tá? Nosso tempo, corpo, cuidar da saúde e não também só fazendo o check-up. Separar um tempo para os exercícios, para as atividades físicas, se está fumando, parar de fumar, né? Se está bebendo muito, parar um pouquinho. Mas é isso, os médicos que vão dizer, não sou eu que vou ficar aqui pregando, mas assim, vamos focar na nossa saúde, focar na nossa carreira, né? Equilibrar, não, né? Até que ponto a carreira ali está fazendo sentido para a gente, se a gente está 15 horas trabalhando, se a gente está esquecendo o momento com os nossos filhos, com a nossa família. Então, vamos buscar ali qual o momento do equilíbrio. Conhecimento, gente, não abrir mão do conhecimento. E quando eu falo de conhecimento, não é só os, mestrado, pós-graduação, pós-doc, uma nova faculdade, mas o que a gente está fazendo aqui, a gente está aqui buscando alguma coisa, porque sempre alguém tem algo para compartilhar. Pode ser que 99% do que eu falar aqui não vai fazer sentido para vocês, mas às vezes uma frase de uma palestra, alguém que falou uma coisinha que parecia ser óbvio, mas para a gente estava meio assim, faz parte, e a gente tem tanta coisa, tem tantos treinamentos da associação comercial, tem tantos cursos gratuitos, tantas lives, então assim, conhecimento, e o legal do conhecimento não é guardar só para a gente, é compartilhar, porque nada adianta conhecimento se você não divide com o outro. Então vamos dividir o nosso conhecimento. Por favor, Érica, próxima página que tem os outros pilares da nossa vida, os relacionamentos que são importantes, nossos relacionamentos amorosos, os nossos relacionamentos familiares, nossos relacionamentos com os nossos amigos. Então vamos achar um espacinho para a gente ter lugar para esses relacionamentos também dentro desses pilares que moldam a nossa vida e as finanças. não dá para a gente viver hoje como se não houvesse amanhã e a pandemia mostrou muito isso. Foi desesperador, da noite para o dia a gente se viu ali e o que fazer e quantas empresas que simplesmente, como eventos, que não tinha evento e dá aquele desespero e você tem que se reinventar e a gente viu isso e a gente não tinha uma sobrinha de dinheiro. então assim, por quê? Porque não dava para guardar, sempre dá para guardar um pouquinho e aí qualquer palestra de educação financeira vai provar com mais A mais B que dá sim para guardar, independentemente de quanto você ganha, dá para guardar, a gente precisa ter essa cultura para o emergencial e a gente viu agora que a gente viveu um momento de emergência e quantos de nós não estavam preparados para essa emergência. Então, coloque isso, mas também não somente ficar guardando dinheiro, juntando dinheiro, juntando dinheiro esperando o amanhã, naquela ansiedade, de se, ah, quando o meu filho se for, ah, quando eu formar minha empresa, ah, quando isso, eu vou aproveitar a vida. Não, equilíbrio, né? Então, assim, não ficar só poupando, poupando, poupando e não aproveitando a vida, mas também não ficar só usufruindo desse dinheiro e numa emergência a gente não está preparado. Então, é tentar, é claro que tem momentos que a gente está mais focado no relacionamento, tem hora que a gente está mais na carreira, tem hora que a gente está mais na finança, mas se a gente tiver, né, com isso em mente, é mais fácil a gente tentar fazer um equilíbrio para a gente ter uma vida mais harmoniosa. Então, pense aí qual, qual aí o pilar que está faltando aí, vocês darem um foco imediato ou talvez todos estejam equilibrados, tomara. Érica, por favor. Culpe-se menos, viu, gente? Olha, não sei vocês aí, mas nós mulheres temos essa mania de nos culparmos e principalmente aquelas que são mães. Tem aquele ditado, né, quando nasce uma mãe, nasce a culpa, porque quando eu trabalhava na iniciativa privada, eu me culpava porque eu não estava dando muito tempo para os meus filhos. Aí, eu troquei de emprego, eu me culpava porque eu estava, não estava me dedicando tanto ao trabalho. Aí, eu virei empreendedora, eu me culpava porque eu estava com os filhos, mas eu não estava tão feliz, porque talvez eu deveria voltar para a iniciativa privada e, ah, eu estava com eles, mas não estava dando qualidade de, estava dando quantidade, mas não estava dando qualidade. Vamos tentar nos culpar menos, tá? É difícil, eu sei, mas assim, ó, veio a culpa, muda o pensamento e deixa para lá. Vamos nos culpar menos. Por favor, seja mais egoísta, tá? Mas esse egoísta é no bom sentido, tá bom? Cuide-se, como eu falei, ame-se. Primeiro lugar, você. a próxima tela vai estar ali. Você é o ser mais importante do universo. Se você não estiver bem, você não vai estar bem para cuidar do outro, para compartilhar do outro e para ser cuidado. Então, é sempre que, né, eu vejo muitas, muitas pessoas usando essa metáfora lá da, 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 da aeromoça, né, da comissária, né, a máscara, puxe, coloque primeiro em você e depois coloque no outro. É bem por aí. Se a gente não está bem, a gente não está legal para cuidar daqueles que estão ao nosso redor. Porque, querendo ou não, nós mulheres temos essa característica cuidadora. A gente tem esse, esse perfil. Então, vamos ser mais egoístas? Vamos cuidar mais da gente? Por favor, Érica. Ó, como eu já disse, você é o ser humano mais importante que existe ao seu redor. Depois, vem todo o outro. Até antes do filho, tá? Cuide de você para você estar bem, para depois você poder cuidar do seu filho, para aquelas que têm filhos, cuidar dos seus pets, cuidar do seu pai, do seu pai, do seu esposo, do seu namorado, cuidar de si. Por favor, Érica. Ame-se, né, como eu falei, trabalhe duro, orgulhe-se, tá? Tenha orgulho. Eu, toda essa trajetória, é claro que isso não é da noite para o dia, mas hoje eu tenho muito orgulho sim, e não é falsa modéstia, a gente tem que ter orgulho do que a gente é. Todas nós somos importantes na nossa sociedade, cada uma tem um papel, e eu não estou falando assim, a Ivana, que foi um dia apresentadora, e que dá palestra, e que tem um grupo, e que grava comercial de vez em quando, e que faz vídeo, não estou falando da Ivana, que tem uma imagem pública, estou falando da Ivana como mulher mesmo, como alguém que levanta todo dia querendo fazer a diferença. Então, assim, tenha orgulho do que você faz, não interessa o que você faz, tenha orgulho. Então, tudo isso que eu estou falando faz com que você se transforme numa inspiração para o outro, independentemente da fama e do papel que você exerce. Então, isso não é da noite para o dia, não é, sabe, eu não nasci assim, ai, sabe, cheia de autoestima, não, isso é fruto da minha caminhada, fruto daquilo que eu venho me tomando da soma das coisas que eu faço, das pessoas que entram na minha vida, de todo o conhecimento, de todos os conselhos que eu ouvi, de todos os feedbacks. E essa questão da inspiração me bateu muito forte, mulher seja a inspiração, foi um dia que eu estava tendo uma reunião com uma menina que vai fazer um trabalho para a gente no Força que Conecta e eu nunca tinha tido esse feedback e nunca tinha me atentado sobre isso. Ela falou assim, olha, eu já participei de vários grupos de empreendedorismo feminino e sabe o que eu gostei de vocês no Força que Conecta é que vocês buscam inspirar outras mulheres. Às vezes a gente vai em grupos que ficam muito assim, ó vida, ó céus, ó azar, tá tudo muito difícil, é muito difícil empreender, é muito imposto, é muito isso. E a gente, claro que toca nesses assuntos, mas a gente tenta seguir em frente, trazer ferramentas, trazer conteúdos, trazer depoimentos que tragam esse alto astral. E eu falei, poxa, que legal ela dar esse feedback, porque é isso que eu e Ivana tento fazer na minha vida e que a Silvana Queiroz, que é do grupo, tenta e que a gente tenta transmitir e que aquelas mulheres que estão ali com a gente e muitas estão aqui participando, tentam também, tá? Então é essa a mensagem que eu queria deixar pra vocês antes de encerrar e de apresentar o vídeo, né, Érica, se você quiser já deixar o vídeo engatilhado aí e antes de fazer o agradecimento final, eu vou passar um videozinho com uma... pra gente fechar aí esses minutos aí que a gente está aí, acho, quase uma hora, 45 minutos de tudo que eu defendo que eu acredito. Por favor, Érica. Se você quiser emoção we're called dramatic Se você quiser se você quiser against men we're nuts E se você quiser of equal opportunity delusional Quando we stand for something we're unhinged when we're too good there's something wrong with us and if we get angry we're hysterical or rational or just being crazy but a woman running a marathon was crazy officials tried to pull her off the course a woman boxing was crazy a woman dunking crazy coaching an NBA team crazy a woman competing in a hijab changing her sport landing a double cork 1080 or winning 23 grand slams having a baby and then coming back for more crazy 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 and crazy so if they want to call you crazy fine show them what crazy can do a miriam a angela a denise batistella que mais que esqueci acho que não esqueci mais ninguém e agradeço por passar esse tempo com a gente muito obrigada vivana de novo são pessoas assim que nos fazem seguir em frente né eu que acho que sou mais velha aqui do grupo sei que não é fácil quando eu vim de São Paulo pra cá com 25 anos em 82 e fui morar sozinha e eu adoro ir no cinema sozinha foi difícil Sorocaba é um pouquinho cruel com quem é de fora ainda mais mulher mas a gente consegue eu acho com jeitinho eu sou brava eu brigo eu choro eu fico junto e eu vim pra diretoria da associação a anterior era só eu de mulher agora graças a Deus eu tenho a Denise Batistela comigo e eu lembro que no segunda reunião eu falei assim se eu estiver incomodando vocês me falam porque se você me convidou eu estou aqui pra participar né então eu acho que a gente tem que ir em frente mesmo e não esquecer da família da saúde dos amigos que o resto a gente a gente está aqui pra isso o SEMEC veio pra juntar eu também faço do grupo faço parte do grupo mulheres do Brasil então eu acho que eu sempre acreditei quando eu estava na loja comigo no balcão eu conhecia todos os vendedores de cosméticos de Sorocaba eu aprendi com meu pai que quando a barba do outro está queimando eu tenho que pôr a minha de molho então eu tenho que ir lá e ver o que eu posso ajudar esse um concorrente dizem concorrente né fecha eu preciso tomar muito cuidado com a minha empresa porque porque que a dele não deu certo né então eu acho isso que a gente tem que ter essa união que falta muito das mulheres eu sempre falo eu sou do ramo de beleza eu falo tem mulher pra todo mundo pode continuar fazendo coisas de estética pode fazer coaching que está na moda se você gosta do que você faz você vai ser vencedora então é isso que a gente vê na Ivana e nas nossas conselheiras que são mulheres maravilhosas aceitaram estar junto com a gente e dividir o seu conhecimento muito obrigada a todas se cuidem que o convidinho ainda está aí né eu estou e vamos vamos que vamos beijão fiquem com Deus e as abençoe a todas até a próxima Leila posso falar mais um pouquinho só agradecer mais uma meninas e pedir porque alguém falou aqui ah eu vou seguindo o força que conecta por favor sigam o força que conecta lá no instagram a gente tem os nossos eventos é online tá a gente está aos poucos vai retomando aí vai ter um evento presencial mas com todas as regras de distanciamento o número limitado já está fechado esse evento nós não fizemos nem muita divulgação mas já temos um próximo evento online dia 4 de novembro está tudo lá no nosso instagram e participe conosco a gente está sempre fazendo eventos online fazendo lives e sempre propagando aí formando essa rede de fortalecimento e é isso aí Leila você é uma mulher guerreira e veio para desbravar Sorocaba que é uma cidade difícil mas eu acredito que toda cidade é difícil para quem chega né eu também cheguei aqui há 22 anos atrás com duas malas e muita vontade de trabalhar e sem ninguém sem família e fui acolhida eu sempre digo que é uma característica eu fui trabalhar na televisão é mais fácil né você se torna famosa tem aquela coisa as pessoas abrem mais as portas então eu tive uma uma acolhida diferente porém essa cidade é maravilhosa ela acolhe muito bem mesmo aqueles que não vão trabalhar numa tela de televisão que não vão ficar famosos e eu e eu tenho a a prova assim de gente que chega porque tem muita gente aqui que busca devolver então assim assim como aqueles que me acolheram 22 anos atrás eu sempre tento fazer a mesma coisa oferecer estender um braço né uma mão uma ajuda para alguém que está chegando para um para um migrante e Sorocaba tem muito disso uma cidade muito acolhedora muito benemerente que ajuda muito né tem essas algumas características peculiares como qualquer cidade vai ter então eu amo muito estou aqui há 22 anos sou de Florianópolis Santa Catarina mas me considero uma Sorocabana tenho meus Sorocabaninhos então eu sou muito grata à cidade porque o auge da minha carreira está aqui eu tive quatro anos de carreira lá eu tenho 23 aqui 22 para 23 então eu sou muito grata por tudo que Sorocaba me proporcionou e porque eu também fui à luta então é isso meninas obrigada mais uma vez tá Ivana nós que agradecemos foi muito inspirador realmente a sua palestra recebi mensagens aqui de que teve gente que anotou todos os pilares e teve gente que se emocionou e até chorou obrigada e pessoal espero vocês nos próximos eventos tchau muito obrigada obrigada até a próxima até a próxima tchau 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 Obrigado.